Receita bolo de banana 3 ovos 2 xícaras chá de açúcar 1 xícara chá de leite 1 xícara chá de óleo 2 xícaras chá de farinha de trigo 1 colher sopa de fermento químico 7 bananas Cobertura 3 quarto de xícara chá de açúcar 1 xícara chá de água quente Cobertura Em uma panela, adicione o açúcar e misture até derreter. Despeje a água quente e mexa até dissolver o açúcar. Deixe engrossar até chegar ao ponto de calda e reserve. Massa Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e o leite. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e continue batendo até obter uma massa lisa e homogênea. Adicione por último o fermento e bata na velocidade mínima do liquidificador. Unte uma forma média com margarina e farinha. Despeje o caramelo e as bananas cortadas no comprimento. Leve para assar em forno médio 180 graus, pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Receita Bolo de Pés